Música Durante toda essa semana, a gente está falando de combinações com carne E hoje a gente pode concentrar um pouquinho na carne de porco Porque a carne de porco é uma carne mais doce A gente pode pensar em harmonizar com vinhos que tem um pouquinho mais de fruta Que tem um pouquinho mais de madeira, porque a madeira tem esse aroma meio baunilhado Então pode funcionar, e até vinhos brancos A carne de porco, as partes mais magras, o lombo, aquelas bistecas, dependendo do corte São um pouquinho mais magras e funcionam melhor com vinhos brancos gordos Quando a gente pega já a paleta, o pernil, a gente pode brincar um pouquinho com tintos Que tem tanino, só fujam sempre do álcool Vinhos com excesso de álcool acabam não combinando muito bem Porque eles ressecam a carne, o álcool resseca Carnes mais magras do porco, vinhos brancos cremosos Para as carnes mais gordurosas, podemos colocar sim vinhos com mais taninos, inclusive tintos Mas sempre lembrando de fugir dos vinhos mais alcoólicos É isso aí, amanhã tem mais, porque vocês sabem, vinho é sempre um prazer em conhecer Até lá